Juntos novamente para seguirmos com o estudo do livro Consolador. É o Espiritismo, na sua afenção de Consolador prometido pelo Cristo, com aspecto científico, filosófico e religioso, é explicado por Emmanuel durante estudos com Chico Xavier. Transição. Instante da morte. Mudanças. Primeiros tempos do ser humano no alentúmulo. O reencontro com os seres amados, os espiritistas, nas perturbações da morte, cremação, morte violenta e morte natural, ameaças e perigos, primeiras impressões dos suicidas no alentúmulo, receio da morte, satisfação dos desencarnados, possibilidade dos espíritos, perseguições do invisível, a perseguição e os nossos guias, características dos espíritos desencarnados. Esses são os temas que serão abordados neste capítulo. Questão 146. É fatal o instante da morte? Resposta de Emmanuel. Com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade dos seres humanos sobre a Terra. Esclarecendo-vos quanto a essa exceção, devemos considerar que o ser humano é escravo das condições externas da sua vida no orbe. É livre no mundo íntimo, razão por que, trazendo no seu mapa de provas a tentação de desertar da vida expiatória e retificadora, contrai um débito penoso, aquele que se arruína desmantelando as próprias energias. A educação e a iluminação no íntimo constituem o amor do santuário de Deus em nossa alma. Quem as realiza em si, na profundeza da liberdade interior, pode modificar o determinismo das condições materiais de sua existência, alcançando-a para a luz e para o bem. Os que eliminam, contudo, as suas energias próprias, atentam contra a luz divina que palpita em si mesmos, daí o complexo das suas dívidas dolorosas. E existem ainda os suicídios lentos e gradativos, provocados pela ambição, pela inércia, pelo abuso ou pela inconsideração, tão perigosos para a vida da alma quanto os que se observam de modo espetacular entre as lutas do mundo. Para quem leu, meus amigos, O Nosso Lar, lembram que André Luiz era acusado, no umbral, de ter sido um suicida. Vocês lembram? Devido ao comportamento dele durante a vida, ele abreviou a vida que tinha. Isso é considerado suicídio. Indireto, mas suicídio. Continuando. Essa é a razão pela qual tantas vezes se batem os instrutores dos encarnados, pela necessidade permanente de oração e de vigilância, a fim de que seus amigos não fracassem nas tentações. Questão 147. Proporcione à morte mudanças inesperadas e certas modificações rápidas, como será de desejar? Resposta. A morte não prodigaliza estados miraculosos para a nossa consciência. Desencarnar é mudar de plano, como alguém que se transferisse de uma cidade para a outra, aí no mundo, sem que o fato lhe altere as enfermidades, as virtudes, com a simples modificação dos aspectos exteriores. Importa observar apenas a ampliação desses aspectos, comparando-se o plano terrestre com a esfera de ação dos desencarnados. Imaginai alguém que passa de sua aldeia para uma metrópole moderna. Como se haverá na hipótese de não se encontrar devidamente preparado em face dos imperativos da sua nova vida? A comparação é pobre, mas serve para esclarecer que a morte não é um salto dentro da natureza. A alma prosseguirá na sua carreira evolutiva sem milagres prodigiosos. Os dois planos, visível e invisível, se interpenetram no mundo e se a criatura humana é incapaz de perceber o plano da vida imaterial, é que o seu sensório está habilitado somente a certas percepções, sem que lhe seja possível, por enquanto, ultrapassar a janela estreita dos cinco sentidos. Questão 148. Que espera o ser humano desencarnado diretamente nos seus primeiros tempos da vida lentúmulo? Resposta. A alma desencarnada procura naturalmente as atividades que lhe eram prediletas nos círculos da vida material, obedecendo aos laços afins, tal qual se verifica nas sociedades do vosso mundo. As vossas cidades não se encontram repletas de associações, de grêmios, de classes inteiras que se reúnem e se sindicalizam para determinados fins, conjugando idênticos interesses de vários indivíduos? Aí não se abraçam os agiotas, os políticos, os comerciantes, os sacerdotes, objetivando cada grupo à defesa de seus interesses próprios? O ser humano desencarnado procura ansiosamente no espaço as aglomerações afins com o seu pensamento, de modo a continuar o mesmo gênero de vida abandonado na Terra. Mas tratando-se de criaturas apaixonadas e viciosas, a sua mente reencontrará as obsessões de materialidade, quais as do dinheiro, do álcool e etc., obsessões que se tornam o seu martírio moral de cada hora nas esferas mais próximas da Terra. Daí a necessidade de encararmos todas as nossas atividades no mundo como a tarefa de preparação para a vida espiritual, sendo indispensável à nossa felicidade, além do sepulcro, que tenhamos um coração sempre puro. Questão 149. Logo após a morte, o ser humano que se desprende do invólucro material, pode sentir a companhia dos entes amados que o precederam no alentúmulo? Resposta. Se a sua existência terrestre foi apostolado do trabalho, do amor a Deus, a transição do plano terrestre para a esfera espiritual será sempre suave. Nessas condições, poderá encontrar imediatamente aqueles que lhe foram objeto da sua afeição no mundo, na hipótese de se encontrarem no mesmo nível de evolução. Uma felicidade doce e uma alegria perene estabelecem-se entre os corações amigos e afetuosos, pois das amarguras, da separação e da prolongada ausência. Entretanto, aqueles que se desprendem da terra, saturados de obsessões pelas posses efêmeras do mundo e tocados pela sombra das revoltas incompreensíveis, não encontram tão depressa aos entes queridos que se antecederam na sepultura. Suas percepções restritas à atmosfera escura dos seus pensamentos e seus valores negativos impossibilitam-lhe as doces venturas do reencontro. É por isso que observais tantas vezes espíritos sofredores e perturbados fornecendo a impressão de criaturas desamparadas e esquecidas pela esfera da bondade superior, mas que de fato são desamparados por si mesmos pela sua perseverança no mal, na intenção criminosa, na desobediência aos sagrados desígnios de Deus. Questão 150. É possível que os espiritistas venham a sofrer perturbações depois da morte? Resposta. A morte não apresenta perturbações, a consciência reta e ao coração amante da verdade e do amor dos que viveram na terra tão somente para o culto da prática do bem nas suas variadas formas e dentro das mais variadas crenças. Toda e qualquer religião, meus amigos, é boa, desde que o indivíduo seja bom. Continuando. Que o espiritista cristão não considere o seu título de aprendiz de Jesus como um simples rótulo ponderando a exortação evangélica. Muitos se pedirá quem muito se recebeu preparando-se nos conhecimentos e nas obras do bem dentro das experiências do mundo para a vida futura quando a noite do túmulo houver descerrado aos seus olhos espirituais a visão da verdade em marcha para a realização da vida moral. É, o que é que quer dizer? Que nem todo mundo que se diz religioso é verdadeiramente religioso. ele pode como alertou Jesus ser daquele religioso aos olhos dos outros. Vai ao seu culto, vai à sua missa, vai ao seu estudo evangélico, mas ele continua sendo a mesma pessoa crua, dura, egoísta de sempre. É preciso que você seja uma pessoa boa independente da religião que execute. Pode até nem ter religião. se for uma pessoa boa, se for uma pessoa fraterna, ela terá todos os méritos para ser bem recebido. Questão 151. O espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos? Resposta. Na cremação faz-se mistério exercer a piedade com os cadáveres, procrastinando por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo onde se extinguiu o tônus vital nas primeiras horas sequentes ao desencarne, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material. Dizem os espíritos, meus amigos, que o ideal é no mínimo 72 horas de espera entre o falecimento e a cremação. Eu lembro sempre que Chico não quis ser cremado. Chico devia saber das coisas. Continuando. Questão 152. A morte violenta proporciona aos desencarnados sensações diversas da chamada morte natural? Resposta. A desencarnação por acidentes, os casos fulminantes e desprendimento proporcionam sensações muito dolorosas à alma desencarnada, em vista da situação de surpresa ante o acontecimento supremos e irremediáveis. Quase sempre, em tais circunstâncias, a criatura não se encontra devidamente preparada e o imprevisto da situação lhe traz emoções amargas e terríveis. Entretanto, essas surpresas tristes não se verificam para algumas no caso das enfermidades dolorosas e prolongadas, em que o coração e o raciocínio se tocam das luzes das mediações sardias, observando as ilusões, os prejuízos, do excessivo apego à Terra, sendo justo considerarmos a utilidade e a necessidade das dores físicas, nesse particular, porquanto somente com o seu concurso precioso pode o ser humano alijar o fardo das suas imperfeições nocivas do mundo para penetrar tranquilamente os umbrais da vida do infinito. Questão 153. Se a hora da morte não houver chegado, poderá o ser humano perecer sob os perigos que o ameacem? Resposta. Nos aspectos externos da vida e desde que o espírito encarnado proceda de conformidade com os ditames da consciência retilínea e do coração bem-intencionado, sem a imponderação dos precipitados, sem o egoísmo dos ambiciosos, toda e qualquer defesa do ser humano reside em Deus. Questão 154. Quais as primeiras impressões do que desencarnam por suicídio? Resposta. A primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida que não se extingue com as transições da morte do corpo físico. Vida está agravada por momentos pavorosos em virtude de uma decisão tocada por suprema rebeldia. É, meus amigos, a primeira decepção é de saber que a morte não existe. Ele continua vivo, como sempre, com os mesmos problemas e mais um, que é o suicídio. Ele só agrava a situação que ele já tinha. Continuando. Suicidas há que continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre em seu corpo somático, indefinidamente anos a fio. Sentem as impressões terríveis do tóxico que lhes aniquilou as energias, a perfuração do cérebro pelo corpo estranho, partindo de sua arma usada no gesto supremo, o peso das rodas pesadas sobre as quais se atiraram na ânsia de desertar da vida, a passagem das águas silenciosas e tristes sobre os seus despojos, onde procurar o ouvido criminoso de suas tarefas no mundo. E, comumente, a pior emoção do suicida é de acompanhar minuto a minuto o processo da decomposição do corpo abandonado no seio da terra, verminado e apodrecido. Eu recomendo a todos que tenham interesse nessas questões que leiam o livro Memórias do Suicida, que está gravado aqui no canal. É um livro muito detalhado sobre toda a vivência de um suicida e vemos também nesse livro as razões dos problemas que ele tinha que o levaram ao suicídio. Continuando. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é, talvez, o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto aos seres humanos sem a luz da misericórdia. Questão 155. O receio da morte revela a falta de evolução espiritual? Resposta. Nesse sentido, não podemos generalizar semelhante definição. No que se refere a esses receios, somos obrigados a reconhecer muitas vezes as razões aduzidas pelo amor sempre sublime na sua manifestação espiritual. Todavia, não é justo que o crente sincero se encha de pavores ante a ideia de sua passagem para o plano invisível aos olhos humanos, sendo oportuno o conselho de uma preparação permanente das pessoas para a vida nova que a morte lhe apresentará. Questão 156. Os espíritos, logo após a sua desencarnação, ficam satisfeitos pela possibilidade de se comunicarem conosco? Resposta. De um modo geral, muito reduzido é o número das criaturas humanas que se preparam para as emoções da morte no desenvolvimento dos seus trabalhos comuns na Terra e frequentemente as meditações das enfermidades não bastam para uma situação de perfeita tranquilidade nos primeiros tempos do alentúmulo. Eis o motivo por que tão salutares se fazem as vossas reuniões de estudo e de evangelização as quais ocorre grande número de irmãos nossos ansiosos por uma palavra da Terra por quanto as impressões que trazem do mundo não lhes permitem a percepção dos mentores elevados das mais altas esferas espirituais. Esses espíritos, meus amigos, acreditam nos seres encarnados. Então, quando eles vão numa reunião de estudos, quando eles vão num evangelho no lar, eles acreditam nos seres humanos que estão ali falando aqueles estudos. E isso os ajuda muito. Eles se elevam e aí passam a poder enxergar os seus mentores nos planos espirituais. Questão 157. Os espíritos desencarnados podem ouvir-nos e ver-nos quando querem? Como procedem para realizar semelhante desejo? Resposta. Isso é possível não quando querem, mas quando os merecem mesmo porque existem espíritos culpados que somente muitos anos após o desprendimento do mundo consorguem a permissão de ouvir a palavra amiga e confortadora dos seus irmãos ou entes amados da terra a fim de se orientarem no labirinto dos sofrimentos expiatórios. Um comparecimento de uma entidade recém-desencarnada às reuniões do evangelho já significa uma benção de Deus para o seu coração desiludido porquanto essa circunstância se faz acompanhar dos mais elevados benefícios para a sua vida interior. Quanto ao processo do seu contato convosco precisamos considerar que os seres do alentúmulo em sua generalidade para se comunicarem nos ambientes do mundo adaptam-se ao vosso modo de ser condicionando suas faculdades à vossa situação fluídica na terra razão pela qual esses instantes na forma comum possuem a vossa capacidade sensorial restringindo as suas vibrações de modo a se acomodarem de novo no ambiente terrestre. Questão 158 Se uma criatura desencarna deixando inimigos na terra é possível que continue perseguindo o seu desafeto dentro da situação de invisibilidade? Resposta Isso é possível e quase geral no capítulo das relações terrestres porque se o amor é o laço que reúne as almas nas alegrias da liberdade o ódio é a ogema dos forçados que os prende reciprocamente no cárcere da desventura. Se alguém partiu odiando e se no mundo o desafeto faz questão de cultivar os germes da antipatia das lembranças cruéis e mais que natural que no plano invisível perseverem os elementos da aversão e da vindita implacável em obediência às leis de reciprocidade dependendo dependendo-se da necessidade do perdão com inteiro esquecimento do mal a fim de que a fraternidade pura se manifeste através da oração e da vigilância convertendo o ódio em amor e piedade com os exemplos mais santos do evangelho de Jesus. Questão 159 No caso das perseguições dos inimigos espirituais a ação deles se realiza sem o conhecimento dos nossos guias amorosos e esclarecidos? Resposta As chamadas atuações do plano invisível de qualquer natureza não se verificam à revelia de Jesus e de seus prepostos mentores o ser humano na sua jornada de experiência para o conhecimento e para a luz As perseguições de um inimigo invisível têm um limite e não afetam o seu objeto senão na pauta de sua necessidade própria Por quanto sobre os olhos amoráveis dos vossos guias no plano superior todos esses movimentos têm uma finalidade sagrada como a de ensinar-vos a fortaleza moral a tolerância a paciência a conformação nos mais sagrados imperativos da fraternidade e do bem Questão 160 Os espíritos desencarnados se dividem igualmente nas esferas mais próximas da terra em seres femininos e masculinos? Resposta Nas esferas mais próximas do planeta as almas desencarnadas conservam as características que lhe eram mais agradáveis nas atividades da existência material considerando-se que algumas que perambulam no mundo com uma veste orgânica imposta pelas circunstâncias da tarefa a realizar junto às criaturas terrenas retomam as suas condições anteriores à reencarnação então enriquecidas se bem souberem cumprir os seus deveres no plano das dores e das dificuldades materiais dilatando porém a questão devemos ponderar que os espíritos com esses ou aqueles traços característicos estão em marcha para Deus purificando todos os sentimentos embelezando as próprias faculdades a fim de refletirem a luz divina transformando-se então nessas ou naquelas condições em perfeitos executores dos desígnios do eterno concluímos hoje mais um capítulo que estamos aproveitando para aprender tantos detalhes sobre os planos espirituais eu espero que vocês estejam gostando e continuem conosco neste estudo abraços e até breve tchau